E aí turma, beleza? Tudo certo aí com vocês? Será que dá? Será que dá? Deu? Será que dá? Eu? Então turma, tudo certo aí com vocês? Videozinho rapidão aí. Tem acontecido galera, alguma falha aí no YouTube. Do tipo, por exemplo, você comentou lá no meu vídeo, beleza? Eu sou notificado que teve um comentário novo, beleza? Aí eu vou lá e respondo. Até aí, beleza, né? Comentário respondido. E aí supondo que na minha resposta a pessoa faça um novo comentário ali. O que acontece? Desculpa turma. Tá acontecendo turma de o YouTube não me notificar em alguns comentários. Sem contar que tem alguns aí que ele fica bloqueando como se fosse spam. E não é spam, né turma? Então caso eu demore aí a responder, eu passe muito tempo, eu normalmente não demoro. Sempre respondo rápido. É, o cara corta farol e o cara não... Colega meu ali, turma, Mike 9M. Eu tiro onda com ele de Mike Terrorista. Porque aquele carrinho dele ali, viu? Ele apronta um monte no trânsito. Eita esse carro aí, ó. Mike parceiro, abraço pra tu, viz? Mike é o cara. Amigão nosso aí, turma. Eu fico tirando onda. Mike 9M, Mike Terrorista, aquele... Perturba demais com aquele Celtinha dele ali. Aí, turma. Caso eu demore... Sei lá, 10 dias. Teve um comentário aí que eu só fui ver, turma, mais de um mês depois. Se eu não me engano, foi da Karina Lisboa. Ela sempre comentava aí nos vídeos. Aí fez um comentário lá naquele meu vídeo antigo aí. Quanto que eu paguei na Viúva Negra. Eu vi por acaso. Porque uma pessoa foi ver esse vídeo antigo e comentou. Aí logo abaixo tinha o dela. E não tinha uma resposta minha. Porque o YouTube não me notificou. Beleza, turma? Então, caso eu passe batido aí em alguém. Não no primeiro comentário. É mais nas respostas ali. Eu comento, eu respondo, né? Seria a resposta da resposta, digamos assim. Beleza, turma? Mais uma vez aí, muito obrigado a todo mundo, tá? Os novos inscritos. Que estão chegando aí no canal, tá? Pra quem não me conhece ainda. Meu nome é Pedro. Falo diretamente aqui do Recife, Pernambuco. Beleza, turma? Toda vez eu penso, pô, vou falar meu nome lá. Logo no começo do vídeo, né? Porque muita gente ainda não sabe. Sempre esqueça, turma. É, ó. Beleza, turma? Um papinho rápido aí com vocês. Hora do rush aí, como vocês estão vendo. Trânsito carregado. São o quê? 15 para as 6 da noite. Estamos nesse fluxo aqui. Beleza, turma? Muito obrigado a todo mundo aí. Tá? Já passamos os 400 aí. Somos 415, se eu não estiver enganado. Tudo isso, turma. Eu devo a vocês aí. Estarem curtindo, deixando like, comentando. Comentando lá no Insta, no Facebook e tudo mais. Beleza, galera? Fica o meu abraço aí. Uma boa semana para todo mundo, turma. Valeu, galera. Abraço. Fiquem com Deus. Fui.